Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Os Verdes entenderam que é a altura de trazer novamente à Assembleia da República uma discussão a propósito dos organismos geneticamente modificados. Justamente por isso, os Verdes apresentam um projeto de lei ao Parlamento que propõe justamente impedir o cultivo, a comercialização e a libertação deliberada em ambiente de transgénicos. Sras. e Srs. Deputados, apresentamos esta proposta atendendo a algumas condições. Primeiro, que o cultivo de transgénicos não se faz em campo fechado nem em laboratório, faz-se em campo aberto. E a questão da contaminação é naturalmente uma questão impossível de impedir completamente. Por outro lado, Sras. e Srs. Deputados, sabemos que continua a haver controvérsia científica relativamente a esta matéria, sabendo-se que não está comprovada a inocuidade dos transgénicos. Por outro lado, sabemos que designadamente os cidadãos dos diferentes Estados da União Europeia, por via de diversos estudos que já foram realizados, tendem a rejeitar em massa os transgénicos. Por outro lado, as multinacionais querem ganhar terreno também nos Estados-membros da União Europeia para aumentarem o seu negócio, para fabricarem o seu lucro. E a União Europeia, Sras. e Srs. Deputados, tem cedido aos apetites dessas multinacionais. Veja-se, por exemplo, a questão da rotulagem, que para nós é bem demonstrativa desta cedência, quando se determinou, por exemplo, que os produtos que contêm menos de 0,9% de transgénicos, transgénicos, não há obrigatoriedade de informação por via da rotulagem ao consumidor. Isto é absolutamente inadmissível. Bom, mas enquanto alguns Estados-membros da União Europeia proibiam o cultivo de transgénicos no seu espaço geográfico, como por exemplo a Alemanha, a França, a Polónia e outros países, Portugal achava, por via de diversas maiorias parlamentares, do PSD, do CDS e do PS, que na União Europeia excedia e que nós cá acatávamos as decisões relativamente à matéria dos transgénicos. Ocorre que, Sras. e Srs. Deputados, na União Europeia determinou-se agora que essa questão da decisão sobre o cultivo de transgénicos passa para a competência, entre aspas, dos Estados-membros. Ou seja, a partir de agora são os Estados-membros que decidem se cultivam ou não, ou se permitem ou não o cultivo, no seu espaço geográfico. Há, portanto, aqui uma alteração, uma novidade, que merece, que vai contra de resto, um dos grandes argumentos e dos fortes argumentos que as diversas maiorias parlamentares usavam nesta Câmara. E, por isso, Sras. e Srs. Deputados, os verdes entendem que é tempo de rediscutir a questão com esta nova realidade e, por isso, apelamos aos grupos parlamentares que aprovem o projeto que os verdes aqui apresentam e que, designadamente, o possamos discutir em sede de especialidade. Muito obrigada.